Fala pessoal tudo bem com vocês? Estamos na época de Natal e hoje trago para vocês alguns filmes de Natal que muitos de vocês devem conhecer. Eu já falei de alguns filmes de Natal há um ano atrás, vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E sem mais enrolação vamos para o vídeo. Abertura Titio Noel Lançado em 9 de novembro de 2007, pela Warner Bros. Pictures. Dos gêneros aventura, comédia e fantasia, dirigido por David Dobicky, escrito por Dan Fogelman e Jesse Nelson, e estrelado por Vince Vaughn, Paul Giamatti, Rachel Weisz e Miranda Richardson. O Papai Noel, conhecido nos Estados Unidos como Santa Claus, tem um irmão, Fred Claus, que viveu sua vida inteira atrás da grande sombra de seu irmão. Praticamente Fred é encrenqueiro e oposto de seu irmão Nicolas, que é um santo. Agora o trambiqueiro Fred acabou na cadeia e após ter sua fiança paga, ele precisa ir para o Polo Norte e pagar sua dívida fabricando brinquedos. As dores de cabeça rondam na cabeça de Nicolas, que não só tem de lidar com o seu irmão problemático, mas também com um especialista em eficiência que chegou para avaliar o funcionamento do Papai Noel. O filme arrecadou 18.515.473 dólares em seu primeiro fim de semana, e fechou em 14 de fevereiro de 2008, com um total bruto de 72.006.777 dólares na América do Norte. O filme não foi bem recebido pelos críticos. O seu orçamento foi de 100 milhões de dólares. Belo filme para ver nessa época natalina. E vamos para o próximo. O Milagre na Rua 34. Dirigido por Le Myfield. O filme é uma refilmagem do clássico de Ilusão Também se Vive, de 1947. O filme foi lançado no dia 18 de novembro de 1994, do gênero fantasia, drama e comédia. Participaram do filme, Richard Attenborough, como Chris Kringle, Elizabeth Perkins, como Dora e Walker, Mara Wilson, como Susan Walker, e Dilla McDermott, como Brian Bedford. Em plena época de Natal, Susan, uma garotinha muito inteligente e esperta, afirma que Papai Noel não existe. Um dia, um senhor muito bondoso é contratado para trabalhar como Papai Noel na loja de brinquedos em que sua mãe trabalha. Porém o que ninguém podia esperar é que o velhinho afirma ser o verdadeiro Papai Noel que está ali justamente para provar para a garotinha e para muitas pessoas que ele é real. O filme foi indicado na categoria de melhor ator coadjuvante para Richard Attenborough, que fez o papel de Papai Noel. O filme em bilheteria, conseguiu 46,3 milhões de dólares. O Milagre na Rua 34 é um filme de se emocionar, vale a pena vocês verem esse excelente filme de Natal. E vamos para o próximo. Elf, um duende em Nova York. Dirigido por John Favreau, lançado no dia 5 de dezembro de 2003, dos gêneros comédia, aventura e fantasia. Estrelado por Will Ferrell, como Bud, James Caan, como Walter, Bob Newhart, como Papai Elf, Edward Esner, como Papai Noel, e Mary Steinburgen, como Emily. Bud foi acidentalmente levado para o Polo Norte quando era criança e criado, até se tornar adulto, entre os duendes de Papai Noel. Sentindo-se deslocado, o adulto Bud viaja para Nova York, em uma roupa de elfo, à procura de seu verdadeiro pai. Ele encontra Walter Hobbes, um cínico homem de negócios. Depois que um teste de DNA prova que ele é o pai, Hobbes relutantemente tenta começar um relacionamento com o infantil Bud, com resultados caóticos. Em bilheteria o filme conseguiu 225,1 milhões de dólares. O filme bastante divertido para vocês verem. E vamos para o próximo. Pode me chamar de Noel. Dirigido por Peter Werner, lançado no dia 2 de dezembro de 2001, estrelado por Uup Goldberg e Nigel Hawthorne, em seu último trabalho, pois faleceu no dia 26 de dezembro de 2001, dos Rêneros, Comédia e Aventura. Lucy Collins ainda criança perde o seu pai na Guerra do Vietnã, justamente no dia da véspera de Natal. Então se passam vários anos e Lucy é uma mulher bem sucedida produtora de televisão, Hawthorne precisa de um substituto para o seu posto depois de servir seu reinado por 200 anos como Papai Noel. Ele decide colocar em seu lugar Lucy Collins, Goldberg, mas hoje em dia ela é rabugenta, e não acredita mais no espírito de Natal. Agora Nicky terá que convencer Lucy de que ela é a pessoa escolhida para ocupar o seu lugar. O filme foi muito bem agradável e atingiu a marca de 92% de pessoas que gostaram. Por hoje é só galera, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo, e de se inscrever no canal. Também quero desejar Feliz Natal para todos, e um Feliz Ano Novo, e um grande abraço, e até mais! Feliz Natal!